Toda comida boa Toda comida boa tem muito carinho também Toda comida boa tem gosto, tem cheiro, tem Toda comida boa tem cor também Toda comida boa da terra, da água, vem Toda comida boa comeu, faz bem Hoje no almoço tem frango com alegrim Arroz, feijão e couve, a fruta vem no fim Eu digo A, alface, eu digo B, berinjela, eu digo C, cenoura, eu digo D, damasco, eu digo E, ervilha, eu digo F, feijão, eu digo G, goiaba, eu digo H, H, a galinha Toda comida boa tem muito carinho também Toda comida boa tem muito carinho today Toda comida boa tem muito carinho também Obrigado.